Olá, público da Assis TV, canal 23. Eu sou o Elton Iocomiz, eu sou consultor de Marte do Sebrae São Paulo. Gostaria de fazer dois importantes convites para todos os empreendedores, empresários e futuros empreendedores de Assis. Nos dias 30 e 31, o Sebrae, através do seu posto de atendimento a empreendedor, aqui em Assis, estará realizando a oficina de atendimento a cliente. Então, é um curso que será desenvolvido em oito horas, em dois dias, no qual os empreendedores poderão ter a oportunidade de trabalhar algo de suma importância dentro das atividades de uma empresa, que é o atendimento a cliente. No dia 1º de setembro, o Sebrae, novamente, estará realizando aqui em Assis, o Encontro Regional de Empreendedorismo. É a primeira vez que a gente traz esse encontro regional aqui para Assis e a gente gostaria de convidar a todos os empreendedores, empresários, futuros empreendedores, para participar desse importante evento no qual nós estaremos abordando assuntos importantes relacionados ao planejamento de negócios, mas, acima de tudo, também a importância de como se trabalhar o comportamento empreendedor. Nesse dia, a gente vai estar apresentando para todos os munícipes de Assis e região, também algumas ações que a gente estará desenvolvendo no município, principalmente relacionado ao seminário em Pretec, que é um importante treinamento na parte de comportamento empreendedor, que estamos trazendo aqui para Assis e no qual poderá ser trabalhado por todos os empresários e empreendedores de Assis e região. O importante é que quem tem interesse, tanto na oficina de atendimento a cliente, dia 30 e 31, ou para participar do Encontro Regional de Empreendedorismo em Assis, podem ligar aqui no posto de atendimento em Assis, através do telefone 18-3302-4406 ou 4407, ou acessar a página da Associação Comercial, que é o www.aciasis.com.br. Legenda Adriana Zanotto